E falando dela, Fernanda acha que tem gente fraca no Fadas e que se cair no paredão com ela, sai. Então a gente vai descobrir agora. Bora. Quem dos cinco você acha mais fraco? Faça a sua hierarquia. Hoje? Hoje. Dos cinco, vamos lá. Tem Cunhã, tem Davi, tem Alane, tem Bia, tem Matheus. Dos cinco, de um a cinco. Quem você acha mais fraco ao mais forte? Vamos lá. Mais fraco. Bia. Bia. Tá, tudo bom. Vai, Bia. Depois. Alane. Ahn. Matheus. Davi. Cunhã. Você acha Cunhã mais forte? Sim. De todos eles? Aham. Eu acho mais fraco a Cunhã, o Matheus, a Alane, a Bia e o Davi. Ainda acho o Davi mais forte que a Bia. A minha é Matheus, Cunhã, Alane, Davi e Bia. Tá vendo como cada um tem uma visão diferente de força? Sim. Pra mim, a Bia é o supraçor. Então, assim, a gente acabou de fazer uma conversa rápida e conseguimos ver que três pessoas diferentes conseguiram fazer rankings diferentes de força. Esse ranking diferente de força se baseia também com quem você gostaria de ir. Se na sua cabeça Bia é mais fraca, então queira ir com a Bia, porque na sua cabeça você quer uma Bia. Eu acho a Cunhã mais fraca pra mim. Pra mim, pro meu jogo. Pra mim. Eu acho que se ela vem num paredão comigo, ela cai. Mas aí vai depender do terceiro nome, porque se cai uma porra de uma Lady, aí a Lady cai. Ai, não é mais sobre eu e a Cunhã. Tem o meio falando grega, sério. Depois de beber algum. Algumas mesmo. Mas olha só, a visão do Bim dissentavíssima. Dissentavíssima. A Fernanda, assim, com uma leitura boa. A mais fraca, é a Bia, a Fernanda. Essa aí já me estragou. Aí ela tá vendo como a gente não tem nada a ver um com o outro. Ela tá apavorada. O que que eu tô fazendo aqui? Ela tá apavorada. Porque ao mesmo tempo, eles realmente têm leituras de jogo boas, mas em relação a voto, é cada um por um lado. A gente tá falando de B, A, W. É. Tá igual, com todo respeito, a Raquel e o Michel, né? Que foi a gente favorita, eu acho. Eu acho que... Não, eles viam em mim, assim, tipo assim, as pessoas chegavam e falavam, ah, eu acho que você tem... Gente, de verdade, eu sou muito pé no chão. Raquel. Muito, juro, pra você, de coração. Eu nunca lá no programa me senti assim, sou a favorita. Eu não tinha esse ego lá dentro. Sim. Só quando você foi leitura, você falou assim, é... Eu já derrubei três. Eu falei... Aham. Você tirou, você eliminou... Gente, ela lá era uma coisa. Tudo tem prazo de validade de quatro horas. Tá, derrubou, né? Mas derrubou. É, derrubou. Pelo menos uma, com certeza, foi. Que eu mandei pro baredão, né? Acabou saindo. Sim. É porque foram três pessoas... Então foi uma liderança boa. É. Assim. Foi pra caramba, foi ninja. Sim, foi uma liderança boa. Foi ninjazão. Então, eu não lembro dessa fala. Mas eu falei, eu falei. Você falou assim, eu tirei três. Ah, foi. Sim, eu lembro. Lembrei. Sabe o que foi? É porque lá na Central do Líder, a gente consegue ver a carinha das pessoas que votam na gente. Sim. E aí, tinha pessoas que já saiu. Então assim, na hora que eu li lá, 18 votos, eu falei, caraca. É, forte. Eu já recebi muito voto. Tipo, muito voto mesmo. Aquilo ali ficou, me chocou. Aí, das carinhas que tinha, eu realmente olhei e falei. Já derrupei três, porque tinham seis. Então dos três que já tinham votado em mim, três já saíram. Foi aí que eu falei essa fala. Depois, logo em seguida, você brigou com o Marcos e ele saiu. Aí, foi quatro. E aí, Raquel, que subiu nas pesquisas. Tanto que a gente falou muito aqui, quando você foi líder, que você foi muito boa. Tanto que teve a devolutiva, o feedback do público. Que o público falava que você apareceu mais quando você foi líder. Porque é isso. Foi boa, tinha leitura de jogo boa com relação às pessoas. Mas a briga com o Marcos foi icônica, né? Foi icônica. Foi. Quem é? Eu não me imaginei. Não imaginei. Foi um hit. Na hora que você brigou, todo mundo ficou assim. Meu Deus, Raquel tá brigando! Vai, Marcos. Marcos fez assim com você. Meu doido falou bem assim, que mandou mensagem pra todo mundo. Corre que Raquel tá brigando. E tu falou que nunca tinha brigado assim na vida. Sério? Nunca tinha brigado assim na vida. Meu Deus.